O presidente da Argentina, Javier Milley, afirmou em entrevista que não pretende se desculpar com Lula em relação a algumas falas sobre o petista, e afirmou que o líder brasileiro tem um, abre aspas, ego inflado, fecha aspas. Milley defendeu que não teria mentido ao chamar Lula de corrupto e de comunista, e que não deveria ter que pedir desculpas por falar a verdade. O presidente do Brasil, em entrevista recente, destacou a importância da relação entre as nações, mas afirmou que estava esperando uma retratação por parte do líder argentino, e disse que Milley teria falado, abre aspas, muita bobagem, fecha aspas.